Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e o negócio é o seguinte, 19 nunca foi 20. Gente, hoje vamos falar da Abajaja mais uma vez, que agora saiu mais uma notícia. Não agora, né? Na verdade, saiu ontem. Mas tô fazendo um vídeo hoje pra falar pra vocês que a Abajaja fez mais uma movimentação. Exatamente, quatro novas lojas, meus amigos. Exato! Aquele vídeo que é à espera de muitas pessoas que estão aguardando uma loja perto ou na cidade onde moram, né? E agora, de uma só vez, a Abajaja vai abrir quatro novas lojas no mês de julho. Vamos ver aqui na matéria, mês de julho ou agora... Eu acho que é mês de julho, porque mês de junho já tá acabando. Então, no mês de julho agora, já vai ser quatro novas lojas numa pancada. Olha só que coisa interessante. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e ative o sininho também, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera. Então, dá uma conferida aqui no sininho, vê se o sininho tá ativo. E também se inscreva aqui embaixo no canal. E lembrando que se for preciso de um seguro, o corretor Santana aqui na descrição. Então, o link do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Fechou? Então, bora. Então, olha lá, meus amigos. Quatro novas lojas, Abajaja, no Brasil. Sabe onde ficam? A empresa vai completar 21 concessionárias empalhadas pelo país em junho. Rapaz, será mesmo que eu vou morder minha língua até o final de dezembro com 30 unidades? Porque agora, numa socada, foi quatro de uma vez, parceiro. Exatamente, quatro novas lojas, né? Então, olha só pra vocês verem. Vamos ver o que tem que falar mais aqui a matéria, tá? E Abajaja está inaugurando os próximos dias, mais quatro concessionárias no Brasil com as novas lojas. A empresa chegará a 21 espalhadas por todo o país. E as novas lojas ficaram em Maceió, Alagoas, Manaus e Marabá. Olha lá. Além de uma nova loja na cidade de São Paulo, beleza? E tem um pouco mais sobre o discurso, né, que é o salário. E o nosso time tem trabalhado incansavelmente para acelerar o ritmo de abertura das concessionárias em todo o Brasil. Só temos a agradecer pela receptividade dos brasileiros à nossa marca e aos nossos produtos. Por isso, é nosso dever expandir a rede Abajaja e levar a liberdade de escolha para os motociclistas de todas as regiões do país. Em paralelo com o crescimento da rede, aceleramos também a construção de nossa fábrica, que será inaugurada nos próximos dias, disse Valdir Ferreira, Managing Director da Abajaja no Brasil. E somente durante o mês de junho, a empresa completará cinco novas concessionárias no país, somando a que já abriu em Curitiba. Então, no mês de junho, totalizando cinco novas lojas, olha só, já abriu uma e mais quatro de uma só vez, tá? E aqui fala mais que até o final de 2024, que é chegar em 30 pontos de venda. Aqui é a foto da loja lá em Marabá, Gigamotos, olha que bacana que ficou. E também já tem os endereços aqui, tá? A de Abajaja, JRK em Maceió, fica na Avenida Comendador Gustavo Paiva 2000, Sala F, Mangabeiras, Maceió, tá bom? Tá aqui, pausa o vídeo, vê os endereços certinhos. Tem a Tribo Abajaja de Socorro também, que vai abrir, né, esses dias. Também tem a Gigamotos, que tá aqui também no endereço, tá? Rodovia Transamazônica KM01, sem número, loja A, cidade nova, Marabá, galera aí de Marabá, já pode ir lá, constatar a loja. E a carreira Abajaja em Manaus, olha isso, Avenida Doutor Teomário Pinto da Costa, lá ele, 1136 Chapada de Manaus, lá, Chapada, o nome do bairro, beleza? Então é aqui, a notícia pra vocês, cima do lance, com Abajaja, com novas quatro unidades de uma só vez, rapaz, isso aqui é muito bom. Então é isso, pessoal, foi um vídeo rápido, foi um vídeo mais dinâmico, sem muita enrolação, porque não tem muito o que falar, né? Quem já viu a estratégia que Abajaja fez no vídeo passado, como você vai trabalhar com um consórcio, tá aqui no canal, eu acho que é o vídeo anterior a esse. Então dá uma conferida lá, veja tudo que está sendo, que Abajaja tá fazendo, então Abajaja nesse mês, ela tá muito agressiva. Tem mais cinco lojas, olha isso, esse mês são cinco lojas, uma que já foi inaugurada e mais quatro agora, beleza? Beleza? Tamo junto, beijo no coração e é isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis e fui!